Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marfim Rosa e seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, o que eu quero para vocês é a resenha de um produto que deu essa finalização aqui no meu cabelo. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou aplicar, espero que vocês gostem. E antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho aí para receber as notificações, de dar um like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? O creme que eu vou mostrar para vocês, que eu vou fazer a resenha aqui e vou aplicar ao mesmo tempo, é esse daqui maravilhoso. Modelador Lacan, Cachos e Ondas Intensivo Curse. Da Lacan. Eu recebi esse creme na Réa Brasil. Foi na Réa Brasil que eu acabei recebendo e eu tenho usado. Ele rende bastante. Hoje vai ser a terceira vez que eu vou estar finalizando o cabelo com ele, tá bom? Então, meu cabelo está lavado. Agora quando eu lavo, eu coloco essa toalha, eu tiro o excesso, coloco essa toalha e deixo. E depois eu só venho e aplico o creme que eu quero, tá? Então vamos finalizar. Meu cabelo hoje eu fiz um pré-pull e passei uma máscara e o cabelo está, ó, já por si só, sem nada. Ele já fica assim, ó, ok? Eu não gosto de dividir o cabelo, como algumas meninas fazem, então eu sempre começo por trás. Aí eu vou mostrar para vocês. O que eu posso falar desse creme? Primeira coisa, a consistência, ó. Ele é leitosinho, branquinho, ó. Bem leitoso. Ele parece um gelzinho, sabe, ó. Meio efeito teia. Só que atrás aqui eu vou dar uma caprichada. E é assim que eu passo. Eu não pego camadas muito pequenas, gente, muito pequenas, não, porque senão meu cabelo fica sem volume. Você pode escolher deixar secar naturalmente, que é o que geralmente eu faço. Ou pode escolher te passar no secador, tá? Se você for passar o secador, interessante antes passar algum fluido ou alguma coisa para proteger do calor, né? Algo que seja térmico. Gente, voltei. O cabelo praticamente está 100% seco. E eu sinto que aqui no meio, aqui, bem aqui em cima, aqui, ele está um pouquinho úmido. Mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia de como ficou, ó. Ele ficou mega definido, está super macio, está bem leve, ó. E eu gosto de mais volume. Então, precisa dar uma garfadinha. Mas eu acho que esse creme é maravilhoso. O cheiro dele é um cheirinho normal de creme. Características de produto cosmético. Não fica no cabelo, não é enjoativo. Então, quem tem problema com o cheiro não vai ter problema nenhum. A consistência, a consistência cremosa, parece um gelzinho, leitosa. Eu gosto de cremes com essa consistência. Todos os cremes que eu utilizo com essa consistência, eles deixam esse aspecto, assim, no meu cabelo. É um aspecto como se eu tivesse passado o gel, sabe? Que é o aspecto que está aqui. Eu acho que é pelo fato de ser leitoso. Então, a consistência também eu gostei bastante. A outra vez que eu usei esse produto, ele me deu quatro day afters, assim. Foi um três day after digno e um mais ou menos. Mas aí, nesse último day after, eu fiz um after puff e ficou muito bonito. Então, porque ainda manteve os cachinhos aqui na ponta. Definição, pra mim, não é o principal quesito. Eu gosto do cabelo com volume, macio, sabe? E cheiroso. A quantidade do frasco. Geralmente, eu não gosto que tenha produto apenas com 300ml. Porque eu acho que acaba muito rápido. Dependendo do creme, eu uso mais do que 50ml por vez. Então, assim, um frasco de 300ml, eu vou conseguir utilizar no máximo cinco vezes, tá? Esse daqui eu tenho a impressão que eu vou utilizar seis vezes. Porque é a terceira vez e ele tá praticamente na metade. Então, eu acho que eu vou conseguir utilizar mais três vezes aí. Ele é suficiente, rende bastante. Então, isso é importante. Mas, se tivesse desse daqui de um litro, eu ia gostar bastante também. O que é bem positivo, que eu acho legal, é que ele tá dizendo aqui que é vegano. Preparado pra quem faz no pulo ou pulo. Então, isso é bem positivo. Esse, como eu disse, eu ganhei da marca. Mas, se eu for comprar, eu dou preferências pra produtos que sejam liberados pra no pulo e pra no pulo. Que não tenha petrolato, silicone e nem parabéns. O preço não é tão baratinho assim. Eu não acho que seja um produto barato. Ele custa de R$35 a R$40 ao preço que eu achei. Eu não achei mais barato do que R$35 e também não achei mais caro do que R$40. Então, assim, é um produto de um valor um pouco alto. Já que a gente tem outros produtos que também conseguem dar esse efeito e são mais baratos. Mas, eu acho que vale o investimento. Eu compraria. Eu compraria esse produto utilizando ele agora. Sabendo que ele me dá esse meado e que ele deixa esse acabamento no meu cabelo. Eu compraria sim. Talvez fosse um produto que eu nunca tivesse testado. Não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo que eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.